Aí foi o que aqui, Júlio? Rapaz, o farol que não tá acendendo, o pisca e a buzina. Dá nem pra acabar uma briga. Dá uma olhada aqui. Tá vendo que tá acendendo aqui? É porque tem corrente. Aí como o seu farol não tá acendendo, eu boto aqui, ó. Não acende. Então quer dizer que não tá passando corrente pra cá. Isso aqui eu vou ter que ter calma. Mexer com calma. Eu tô terminando o serviço desse carro aqui, que eu fiquei de entregar hoje, sabe? Porque o carro, assim que eu terminar o dele, eu mexo no seu. Rapaz, eu trouxe logo pra você, porque eu não confio naqueles caba, não. Isso é uns caba sem confiança, viu? Esse resolve isso pra mim, ó. Ah, aqui pode ficar despreocupado. Assim que eu terminar o livro pra você. Você sabe, mas é teu amigo. Fusivozinho aqui queimado. Eu tenho mais certeza. Só o fusivo mesmo. Ficou o primeiro. Arroia, Rodrigão. O bicho tá funcionando tudo, ó. Buzina aí, patuí. Rapaz, tá 100%, viu? Tive que trocar a instalação todinha. Os caras fizeram uma gambiarra grande aqui, ó. Não deixa brincadeira. E a tua sorte, ué? Eu tenho um alternador que casou direitinho aqui. Bateria nova, né? Novinha. Já, já tu ia ter que comprar outra. Mas quanto é que vai ficar aqui pra mim? Tu levasse qualquer outra oficina por aí. O serviço desse era mais de mil contas. Mas pra tua aqui eu vou deixar 600 contas. Rapaz, você não é um amigo não, viu? Você é um irmão. Amizade é duro, é se dar sem esperar. Nada em troca dessa união.